Olá a todos vocês, novamente. Bom, gente, agora eu vou estar fazendo um vídeo de Jonas. Jesus tinha um relato de Jonas como verdade? Olha que pergunta interessante. Esse é um outro texto que as pessoas alegam pelo fato de haver a citação no Novo Testamento referente a Jonas. Então algumas pessoas pegam esse versículo para retratar que existe na Escritura algo que fala acerca da ressurreição de Jesus no terceiro dia. Será que o relato lá da narrativa de Jonas... Gente, esse esboço aqui, ele contém mais ou menos 20 páginas. Então não farei isso. Vou ler, se der tempo, apenas 4. O restante vocês adquirem no site para provar que também, já vou logo dizendo. Esse texto também não relata nada acerca de Jesus. Bom, Mateus 12,40, onde as pessoas se baseiam, que diz assim, ó. Pois como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia, já começa por aí, Assim estará o Filho do Homem três dias e três noites no céu da terra. Anais de Mateus. Estudiosos, preste bem atenção, estudiosos propuseram que esta linha inteira, este versículo inteiro, é uma interpolação pós-Mateus. Ou seja, o que deveria ser isso? É que quando o registro de Mateus existe, vou colar dessa forma para você entender, esse versículo não existia, tá? Esse versículo não era existente. Depois que foi acrescentado posteriormente, tá certo? Só para vocês entenderem o raciocínio. Depois se adquirir esboço na referência bibliográfica, você vai saber quais são esses estudiosos que afirmam isso, tá? Bom, Mateus tem várias irregularidades, esse versículo, em sua narrativa. Primeiro, o texto é a cópia de Jonas 2.1, da Septuaginta, não do texto hebraico, já começo por aí. A cópia não vem do hebraico, vem da Septuaginta. Tanto que eu selecionei aqui, ó, em vermelho, é a mesma construção. Não vou ler aqui para não tomar muito tempo esse vídeo. Segunda causa, Justino, quando ele... Justino não cita quando se esperaria que o mesmo a fizesse. Justino está em uma discussão, poderia ter citado, acaba não citando essa expressão também. É o único pai da igreja que poderia ter feito isso. Bom, o texto faz sentido sem o versículo 40, também, para provar que é uma interpolação, não há necessidade do versículo, pois o mesmo se trata de uma interpolação, conforme pode ser visto paralelamente com o Lucas 11, 29, 30 ao 32. Então, quando você pega em termos de paralelo a mesma narrativa, que é Mateus 12, 39, 41, e Lucas 11, 29 ao 30, e o versículo 32, você vai ver que as sentenças são as mesmas. Se você tirar o versículo 40, como não é atestado em Lucas, vai dar o mesmo sentido, tá? Aí tem referências bibliográficas. Bom, aí eu peguei aqui a oração em grego, fui analisar algumas divergências que existem entre o relato de Mateus e o relato de Lucas. Aí eu faço uma análise. A expressão, cai semeio rodo, te setai, ao terremeto semeio yona, tu profetu, em Lucas 11, 29, é omitida a expressão do profeta. Então, Lucas não traz a expressão do profeta, conforme eu coloquei aqui em vermelho. Tá aqui, ó. Tu profetu, tá, te semeiona. Aqui traz, to semeiona. Tu profetu não tem, tá? Somente em Mateus. Então, existe essa divergência aqui entre os dois. Uma adição de Mateus que salienta o significado profético do que aconteceria com Jonas, do que aconteceu com Jonas. O genitivo, que é um caso no grego, pode ser aposto, ou seja, próprio Jonas é o sinal, sendo próprio Jonas um sinal, né? Ou pode qualificar o sinal como quem experimentou por Jonas. A adição de o profeta, no final de 12, 39, indica que Mateus estava pensando sobre a pregação profética de Jonas, e não a sua estadia no vento do peixe. Então, se eu for utilizar as regras gramaticais, ou seja, o genitivo, pode ser aposto, ou pode qualificar o sinal como quem experimentou, ou por que experimentou por Jonas. A adição de o profeta, no fim de 12, 39, indica que Mateus estava pensando sobre a pregação profética de Jonas, como registra Lucas, e não a sua estadia no vento do grande peixe. Isso aí, outros estudiosos vão se basear, por isso que eu coloco as notícias de número 3, que remete à referência bibliográfica, tá? O vocabulário redacional de Mateus é acrescentado pelos seguintes vocábulos. Jesus, de acordo com a narrativa de Mateus, não fica no sepulcro 3 dias e 3 noites. Além disso, antigos judeus, muitas vezes, contavam partes dos dias como totalidade. Então, 3 dias não eram 3 dias, eram totalidade. Certamente, o versículo dificilmente pode ser transformado na chave para definir o dia da morte de Jesus. Aí tem Romero, e outros relatam o vocábulo ketos, que é monstro marinho, ou que aí no texto em português colocou baleia. Assim como a Septuaginta, Testamento de Judá, Testamento de Salomão, José e Asenete, como sendo um monstro do mar. É um monstro do mar, é um bicho papão lá do mar, tá? Referência bibliográfica tá aí. Introdução. Agora, isso, eu já estou aqui, coloquei que o Evangelho, esse versículo em Mateus, é um versículo totalmente contraditório, interpolado, etc e tal, segundo os grandes peritos estudiosos, etc e tal. Bom, agora, será que a narrativa de Jônatas é fato, é verdade? Será que aconteceu, né? O fato de Jesus citar, fazer menção, se torna uma verdade? Será? Vamos ver então, olha o seguinte. O leitor que acreditar que os registros de acontecimentos em Jonas, capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 1, sendo reais, devem explicar as seguintes perguntas. Eu vou fazer as perguntas em cima de cada versículo, não vou ler os versículos para não tomar tempo. Primeiro, do capítulo 1, versículo 3. Depois, o senhor lê em casa o versículo, para vocês entenderem as minhas perguntas, tá? Como foi possível um profeta verdadeiro desobedecer a uma ordem divina? Como foi possível isso? No versículo 4, depois você lê aí. Qual a razão de Deus enviar uma tempestade, a fim de buscar uma única pessoa, e assim, fazer com que muitos outros sofressem também? Olha as perguntas que eu vou fazer, depois você procura responder, tá? Versículo 6. Qual a razão de Jonas não ter invocado o seu Deus para testemunhar a todos que ali estavam? Versículo 15. Como pode-se acalmar a tempestade no momento exato qual lançaram Jonas? Lembre-se, senhores, que isso aqui eu não lido com fé. Eu quero comprovação, tá? Tem como isso? Tem como? Como pode-se acalmar a tempestade no momento exato qual lançaram Jonas? Versículo 17. Agora isso aqui eu vou fazer questão de ler. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas e esteve Jonas três dias e três noites no vento do peixe. Aí eu faço a pergunta. Como pôde o grande peixe estar no momento exato, o qual Jonas é lançado ao mar? Como pode ser isso? Se Deus preparou uma solução para Jonas, porque não fez o mesmo para todos, sabe? Você vai colocar, não, porque Deus prepara então. Se Deus preparou, não, porque não tem para... Ah, porque é o propósito de Deus. Por isso, gente, que eu não discuto questões abstratas, subjetivas, questões subjetivas, tá? Não discuto isso. Eu quero discutir fundamentação. São as perguntas que eu faço, vamos ver se vai ter resposta. Próxima pergunta. E esteve Jonas três dias e três noites no vento do peixe. Olha que coisa linda agora. Como Jonas conseguiu saber que ele passou três dias e três noites no vento do peixe, se o mesmo estava no fundo do mar, dentro do vento, de um grande peixe e sem contato com sol e lua? Como você consegue decifrar as horas que passaram três dias, né? Vamos colocar assim. Se você está, por exemplo, vai dentro de uma caverna, sem relógio, sem nada, sem contato com a claridade do sol e com a questão da lua. Como que você consegue decifrar que se passaram três dias, senhores? Alguém pode me explicar isso? Se Jonas está no vento de um peixe, e o peixe está onde? No fundo do mar, né? Esse grande peixe. Vou colocar como isso aqui sendo fato e sendo realidade. Como que ele conseguiu desse fato que foi três dias e três noites? E agora? Como fica? Se eu tenho resposta para isso, continuo. Como mesmo conseguiu sobreviver, outra questão, como mesmo conseguiu sobreviver por três dias e três noites sem ter oxigênio suficiente para respirar? E aí, cientistas? E aí, estudiosos espirituais? Cheios do Espírito Santo? Como? Tem como? Um ser humano dentro de um ventre, de um peixe, três dias. Como que faz para renovar o oxigênio? Como que faz para ter oxigênio suficiente? Como que faz? Ah, professor, é que o peixe, o grande peixe, ele sobe para cima, ele puxa o oxigênio. A nossa, é interessante. Então, esse oxigênio é o suficiente, suficiente para deixar Jonas vivo e outras coisas que estavam no ventre do peixe, né? Ô, gente, pelo amor de Deus. Deixa um pouco, vamos continuar a pergunta, vai, vamos lá. Mesmo, mesmo que houvesse oxigênio, mesmo que houvesse oxigênio suficiente para Jonas sobreviver durante três dias, como mesmo conseguiu sobreviver sem um sufocamento por tudo que estava dentro da barriga do grande peixe? E aí? Ah, só tinha gênero, o estômago do peixe estava vazio, né, gente? É. Entendeu, gente? Eu não lido com fé. Então, olha as perguntas que eu faço. Você consegue responder isso? Continua, vai. Capítulo 2, versículo 1. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e esse vomitou Jonas na terra. Olha que maravilha. Análise. Por que o grande peixe não o expulsou no fundo do mar, mas em uma costa, são e salvo? Quem viu essa façanha para comprovar a historicidade? Como dar crédito ao relato de uma pessoa sem uma comprovação? Bom, se vocês quiserem, vocês fiquem à vontade. Resumo, muitas vezes, muitas, muitas vezes, esta referência de Jesus para o sinal de Jonas tem sido usada como um argumento para a historicidade da história de Jonas. É o que muitas pessoas fazem. Jesus acreditava nela, por isso é fundamentado. Todo mundo diz, né? Bom, mas será? Vamos lá. Mas Jesus estava usando uma ilustração, e uma ilustração pode ser retirada da ficção. E esse caso de Jonas não passa de uma ficção, tá? Só para vocês entenderem o raciocínio. Paulo, só para vocês entenderem o que é ficção. Vamos usar outros exemplos. Paulo refere-se à lenda da pedra que, segundo os israelitas, em seu ex do Egito, lá em 1 Coríntios 10, 4. E não como um fato real. Assim, Judas, em sua espístula, se refere à lenda judaica relativo à contenção do arcângel Miguel com Satanás pelo corpo de Moisés. E isso demonstra que essas lendas são fatos históricos? Isso é real? Não, gente, isso é lenda. Constantemente se faz uso de referências da literatura como ilustrações, sem pensar por um momento que isso implica uma crença na historicidade das histórias ou pessoas referidas. Nada se pode deduzir em conta a sua historicidade do uso que Jesus faz da história. Mesmo estudiosos sérios, que acreditam na autenticidade de Mateus 12, 40 e na historicidade do livro de Jonas, concordam que a historicidade da ressurreição não prova a historicidade do milagre de Jonas. Está certo, senhores? Então, aqui apenas quatro, são praticamente 20 páginas. que eu demonstro que também Jonas, esse texto que ele faz, assim como Jonas teve três dias e três nós se importam, eu provo que Jonas não passa de uma ficção à sua narrativa. E aí está a argumentação no hebraico, depois se exatiza de Kirisboço e vão saber. Pois bem, senhores, aí, ah, mas o Salmo 16, eu tenho um vídeo também sobre o Salmo 16. Gente, procurem refutar os textos os quais eu utilizo. Não adianta você querer refutar utilizando outros versículos, não vai resumir em nada. Primeiro, você tem que conceber se aquilo que eu expliquei, fazendo uso daquele versículo, daquele texto, daquele capítulo, no grego, no hebraico, quer que seja, está fundamentado, está correto ou não. Não adianta você fazer citação de um outro versículo, quando aquele não foi resolvido para você. Entenderam o raciocínio? Não adianta eu fazer igual eu fiz lá de Paulo, lá do texto, aí pronto, sai um monte de gente jogando um monte de versículos. Aí eu estou pegando os versículos para vocês, coisas que vocês não fazem, estou pegando os versículos e explicando. para vocês. E aí eu vou perguntar o que para vocês? E aí, vocês têm resposta para tudo isso? Não, procurem responder o texto o qual estou alegando. E não pegar mais 300 versículos para tentar explicar. Ou seja, se 3 não explicou, você acha que os restantes vão explicar? Bom, fica ao teu critério então, gente. Sucesso a todos vocês, um excelente 2016. Não se esqueçam, entram lá no meu site, curta a minha fanpage e se inscrevam no meu canal do YouTube. Sucesso a todos vocês, até a próxima e tchau, tchau.